1657. A Corte Geral de Massachusetts torna ilegal a venda de bebidas com forte teor alcoólico, como rum, uísque, conhaque e vinho. Em 1784, Benjamin Rush, um dos mais famosos médicos da época, argumentou que o consumo de bebidas alcoólicas pode ser prejudicial à saúde física e psicológica. Em 1789, cerca de 200 fazendeiros de Connecticut formam a Associação da Temperança, que tinha como objetivo e contra o consumo de bebidas alcoólicas. Nas próximas décadas, associações como essa surgiriam em estados como Virgínia e Nova Iorque. Em 1830, os americanos consumiam 1.7 garrafas de bebidas destiladas por semana, o que, comparado com 2010, é quase três vezes maior. Em 1920, entra em vigor a tão falada Lei Seca, onde a Constituição americana estabelece a 18ª Emenda, proibindo a fabricação, comércio, transporte, importação e exportação de bebidas alcoólicas. Lei que seguiu em vigor por 13 anos. Oi, eu sou o Dinoco e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, em um quadro que vocês me pedem muito. O Biografando está de volta e hoje o tema é Máfia, Bebidas e Al Capone. Como um menino nascido no Brooklyn se tornou um dos homens mais conhecidos da história? Como surgiu a famosa máfia italiana? E quais foram as consequências dela para os Estados Unidos e para o mundo? Para saber tudo isso, é só você se inscrever no canal e deixar o seu like. Então vamos voltar um pouco no tempo e vamos falar um pouco sobre Itália. Eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas existem muitas pessoas ao nosso redor que são descendentes de italianos. Eu, por exemplo, sou uma delas. Em 2016, quase 17 milhões de norte-americanos se declaravam descendentes de italianos. Nos Estados Unidos, o país que mais recebeu imigrantes de italianos na história. Entre 1870 e 1914, mais de 5 milhões de italianos imigraram para os Estados Unidos, sendo a sua grande maioria do sul da Itália e da Sicília. Mas por que essa saída exagerada do país? O que estava acontecendo? Nessa época, no ano de 1861, aconteceu o que ficou conhecido como a Unificação Italiana, que obviamente tinha como objetivo unificar todos os reinos e países que pertenciam à grande Itália. Isso fez com que a situação econômica do país piorasse consideravelmente no sul, já que o governo priorizou a industrialização do norte, que era ali mais próxima da Europa. Assim, entre os anos de 1880 e 1915, mais de 13 milhões de italianos deixaram o país. E dois desses 13 milhões foram Gabriel Capone, barbeiro, e Teresina Raiola, costureira, que deixavam a pacata província de Salerno para buscar uma vida nova nos Estados Unidos. Eles se estabeleceram no Brooklyn, um dos bairros mais famosos de Nova York, E foi lá que, em 17 de janeiro de 1899, nasceu Alfonso Gabriel Capone, o Al Capone. Durante sua infância, foi percebido que ele tinha, assim, digamos, um comportamento um pouco explosivo. Por ter crescido numa vizinhança muito pobre, Capone não conseguiu se distanciar do crime. E logo começou a formar algumas quadrilhas, praticar alguns golpes aqui, alguns furtinhos ali. E foi por conta desse comportamento explosivo que Al Capone rodou pela primeira vez na vida. E foi aos 14 anos que ele foi expulso da sua escola após agredir a sua professora. Depois de largar os estudos, ele conheceu uma gangue de rua que era conhecida como Gangue dos Cinco Pompos, que atuavam ali na região de Manhattan e eram formados por imigrantes de irlandeses e italianos. E um desses integrantes foi Frank Yale, que era chefe de Al Capone. E é um nome muito importante pra história que eu vou contar, mas eu vou falar um pouco mais sobre ele depois. Eu não sei se você já parou pra pensar ou já percebeu, mas tem uma coisa curiosa nas fotos de Al Capone. Na maioria delas, ele tá virado pro lado direito do rosto. E isso tem um motivo. Depois de entrar pra gangue, ele começou a trabalhar em um bar local. E lá, mais uma vez, por conta do seu comportamento explosivo, ele entrou em uma briga e ganhou uma cicatriz no rosto. O que lhe rendeu o famoso apelido de Scarface. Em 1918, ele conheceu Mai Josefine, que era filha de imigrantes irlandeses. No mesmo ano, eles tiveram um filho encasado. E é agora que entra Frank Yale na história. Em 1919, Frank transfere Al Capone do Brooklyn pra Chicago. Onde ele se torna braço direito do mentor de Frank? John Torre. Eles controlavam principalmente lutas de boxe na cidade. E Al Capone era simplesmente apaixonado por boxe. Então ele conseguiu facilmente atrair a atenção do Big Jim. O chefe do John. Ou seja, chefe do chefe do chefe do Al Capone. Bom, mas então nós chegamos no ano de 1920. Um dos anos mais importantes não só pra máfia italiana e consequentemente pro Al Capone, mas também para os Estados Unidos em si. É nesse ano que entra em vigor a lei seca. E como eu disse, proibir a venda de bebidas alcoólicas. E quando isso aconteceu, a primeira coisa que passou pela cabeça da gangue foi Vamos vender, lógico. Mas o Big Jim não achou a ideia muito boa, porque achou que ia chamar muita atenção da galera. E a real é que ele se recusou a fazer isso e botou o ponto final. Não vamos fazer e foda-se. Coincidência. Não, eu não vou apontar o dedo pra ninguém porque eu não sou maluco. Mas alguns dias depois, ele acabou aparecendo assim meio que morro. Só assim, John Torrio se torna o número 1 e Al Capone se torna o número 2 da gangue. E assim que eles chegaram ao poder, eles resolveram dar uma reorganizada no grupo. Controlar melhor tudo o que estava acontecendo. E eles até renomearam o grupo para Chicago Alt. E eles se tornaram basicamente uma empresa de verdade. Eles controlaram boa parte da cidade até o ano de 1925. Quando John Torrio foi pego de surpresa e alvejado por uma gangue rival. Ele, por incrível que pareça, sobrevive. Mas depois desse sinal de Deus, ele resolve se aposentar. E deixa o reinado da Chicago Outfit para Al Capone. Ele já tinha ganhado muito dinheiro, já estava mais que milionário. E resolve voltar para a Itália para viver uma vida tranquila e calma no seu país de origem. Então, quando Al Capone chega no poder, ele decide colocar dois planos em jogo. No primeiro, ele começa uma expansão para conseguir trabalhar em todos os estados dos Estados Unidos. Com o segundo, ele tinha como objetivo parecer assim menos gangsta. Ele não queria ser um criminoso para poder se infiltrar cada vez mais na sociedade. E ele usava de extorsão para entrar nas empresas. Ele literalmente se tornava sócio. Ele trocava uma sociedade por proteção. Proteção de quem? Dele mesmo. Se você não quiser, ele ó... Capone também garantiu proteção da lei por bribing cops e política. Assim, ele ganhava parte das ações de uma empresa por livre e espontânea vontade. E aos olhos dos cidadãos comuns, ele se tornava cada vez mais um businessman, um homem de negócio. E deixava de lado a imagem de mafioso. Ainda aproveitava e usava as empresas que ele conseguia para lavar o dinheiro do crime. Mas com o dinheiro, você ganha um pouquinho mais de poder, né? Com o tempo, ele conseguiu subornar a grande maioria das pessoas importantes de Chicago. Incluindo a polícia, para conseguir jogar um verde em cima das coisas que ele fazia. Se você converter para os valores atuais, a Chicago Outfit chegou a usar mais de 900 milhões de dólares só nesse joguinho. Agora, vamos entender um pouco mais sobre como ele produzia e vendia as bebidas nos Estados Unidos. Uma rota muito usada pelos gangsters era a Rota do Caribe, que levava basicamente rum do Caribe para os Estados Unidos. Mas ele não gostava muito dessa rota e ele resolveu usar uma rota canadense, onde lá no Canadá ele produzia whisky de centeio. Mas óbvio que ele também tinha algumas pequenas fábricas clandestinas dentro dos Estados Unidos para poder vender cerveja, que é um produto mais fácil de produzir e com mais facilidade. O produto e a imagem do Al Capone começaram a crescer muito nacionalmente. E com o sucesso dos seus produtos, ele foi ficando cada vez mais influente e mais rico dentro do país. A realidade é que todo mundo sabia que ele era um mafioso. Ele também tinha aquele jeitão de ser um cara meio da hora. Basicamente, ele era um criminoso aceito pela sociedade. Porque ele sempre estava com ternos caros, charutos e rodeados de pessoas famosas. Capone rose quickly through the ranks of the underworld. He never wanted to be thought of as a criminal, but rather as a gentleman, with a passion for opera and the finer things money could buy. Até que em 1929 ele foi nomeado como o homem mais importante do ano. Junto com algumas outras personalidades que são menos importantes para a história, como um tal de Albert Einstein e um outro cara chamado Mahatma Gandhi. Pessoas irrelevantes. E chegou um momento que não teve como. O cara controlava tudo. Ele controlava informantes, casas de apostas, casas de jogos, bordéis, bancas, casas de apostas em corridas de cavalo, clube noturno, destilaria e cervejarias. Só isso. Mas no mesmo ano em que ele recebeu o prêmio de homem mais importante do ano, aconteceu uma coisa na vida de Capone que mudou para sempre a sua imagem. Foi o que ficou conhecido como o Massacre do Dia de San Valentino, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Al Capone mandou executar sete membros de uma gangue irlandesa. E assim, não sei, mas assassinato não consegue pegar muito bem ali na sua imagem e na mídia. Durante toda a sua carreira ele sempre manteve aquele perfil de pessoa extremamente explosiva. Inclusive tem uma cena no filme Os Intocáveis que mostra ele matando um capanga seu com um taco de beisebol. É uma cena muito boa para você assistir junto com sua avó no almoço de família. É ótimo. Mas se a economia do Al Capone estava ótima, a dos Estados Unidos iam de mal a pior. Em 1929 aconteceu o que ficou conhecido como a quebra da bolsa de valores e o país basicamente entrou em colapso. E os estados começaram a revisar algumas emendas para ver como eles conseguiam ganhar mais dinheiro. Em 1930, com sua imagem já embaixo, Al Capone é declarado o inimigo número um dos Estados Unidos. Mas eles sabiam que prender Al Capone ia ser muito difícil. Porque ninguém falava absolutamente nada. Também se você falasse era ralo na hora. Então, em 1931, Al Capone é preso e condenado a 11 anos de prisão. O motivo? Só negação de impulsão. Quando eu disse que era difícil pegar o Al Capone, era difícil mesmo. Ele não tinha nenhum bem material no seu nome. Não tinha nem mesmo uma conta no banco. E aí, quando a polícia viu uma oportunidade de prender, ele tinha que prender. No 24 de outubro de 1931, após um teste de 10 dias, Al Capone foi sentenciado para a penaltia mais forte que já foi dado a taxa de evader. 11 anos na prisão federal. O que é que era? O que era? O que era? O que era? Falco rar. A senhora. O que era? Em 1933, quando Franklin Delano Roosevelt chega ao poder nos Estados Unidos, é revogada pela primeira e única vez na história uma lei americana, a Lei C, já que o país precisava ganhar dinheiro de qualquer maneira possível. Então assim a venda e o consumo de bebidas alcoólicas se tornaram legais novamente. Nesse momento, Al Capone seguia preso e em 1934 ele é transferido para a mais nova prisão de segurança máxima Alcatraz. Ele foi um dos primeiros presos de Alcatraz e é uma das famosas cadeias dos Estados Unidos. Mas ele não chegou a cumprir todo o seu tempo de prisão. Em 1939, sua pena foi revista pelo estado de saúde precário que ele apresentava. Durante sua carreira em Bordéis, Al Capone contraiu sífilis, que detonou de uma vez por toda a sua saúde. E na cadeia, além de sofrer por abstinência de cocaína, ele contraiu tuberculose e começou a apresentar sérios traços de distúrbios mentais. Assim, ele foi solto cumprindo oito dos seus onze anos de cadeia. Nos próximos anos, com seu estado de saúde totalmente precário, ele foi morar na Flórida. Até que em 1947, sua história chega ao fim devido a uma parada cardíaca. Al Capone entra pra história sendo um dos criminosos mais famosos de todos os tempos. Bom, isso foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, se você gostou não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, também comenta aqui a próxima pessoa que você quer ver no Biografando. Me siga nas redes sociais, arroba o Tino Pelo TV pra qualquer um que você quiser me seguir. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima, tamo junto e lembre-se, a existência é passageira. Tchau. Tchau.